daquilo que eu visualizei naquela época eu comecei a criar esse desejo dentro de mim de querer ter uma imagem de uma pessoa que remetia todo aquele poder aquilo era mágico eles tinham músculos arredondados enormes aquilo mostrava força aquilo mostrava poder tudo que eu queria tudo que eu não era então aquilo me deixou louco e a partir dali eu comecei a treinar desenfreadamente duas vezes por dia mesmo sabendo que era errado ele é um cara que começou a treinar duríssimo forte demais só que ele fez um monte de lesão ele convive com dores rafinha ou com lesões que assim é imaginável a dor que ele sente só que cara quando o julho fala eu vou treinar eu vou competir o olho dele mareja de lágrima aquilo emociona ele muita fome galera tamo junto quem não quiser vai se fudendo você tomou dois gatorade comeu três pãezinhos uma feijoada para três pessoas com sal ainda o metabolismo acelerado né cara não acho que assim é E aí E aí E aí Continua acompanhando o nosso canal, não se esqueça de se inscrever e, claro, deixar o seu comentário aqui pra gente que isso é precioso demais. Valeu galera! E aí 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 E aí